Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos com mais um vídeo do canal Mãe para Toda Aula Primeiramente, que Deus abençoe a vida de cada um E hoje pessoal, logo cedo, deu vontade de fazer aquele bolo E o tempo no forno vai demorar um pouquinho mais, então resolvi de fazer o bolo de frigideira E quero compartilhar com vocês essa delícia também, tá bom? Um bolo em tamanho pequeno ali, dá pra duas pessoas a três, né? Depende da fome Então, vou compartilhar com vocês E você que está assistindo, desde já, se gostou da dica, peça o seu like Se não é meu inscrito, se inscreva no canal, gente Eu preciso de cada um de vocês para continuar E vamos à nossa receita E nós vamos precisar Um ovo Três colheres de sopa de açúcar 120 ml de leite 50 ml de óleo de soja Uma colher das de chá de fermento para bolo Uma banana Cinco colheres de trigo Duas colheres de açúcar para polvilhar a frigideira E vamos ao nosso preparo Primeiro passo, a gente vai preparar a nossa frigideira Aqui eu coloquei meia colher das de sopa de óleo de soja Você espalha bem Você vai pegar aquele açúcar As duas colheres e vai polvilhar aqui Se você quiser colocar menos açúcar Eu deixo a seu gosto, tá, gente? Aqui, gente, usei todas as duas colheres de açúcar Agora eu vou espalhar aquela banana Eu piquei ela E vou dividir aqui Agora a gente reserva ela Agora no liquidificador A gente vai colocar aqui os ingredientes O ovo O açúcar O leite O óleo de soja E o trigo Reserva o fermento para depois Bate por um minutinho Se ficar na beirada do liquidificador Você bate um pouquinho Abre, desliga, né? O liquidificador, gente Por favor Para a sua segurança Raspa aqui ao redor Para ele misturar bem Feito isso Você bate e completa lá Um minutinho que falta Assim que eu bati Agora eu vou colocar o meu fermento E vou misturar ele com a mão Agora com o auxílio aqui Você espalha ela Para cobrir as bananas Com cuidado Para você Não mexer Com as bananas no fundo Tá bom, gente? Agora sim A gente vai levar ao fogão Aqui, pessoal Você escolhe a chama menor No fogão Liga e deixa no fogo baixo Agora você coloca E em seguida A gente vai tampar E vamos aguardar Pessoal, dez minutos Que eu mantive aqui Em fogo baixo Agora que eu vou Abrir a panela Essa tampa Que é o caso da minha Essa minha Ela dá ar, gente Com cuidado Você vai abrir ela Tá vendo? Ela começa a fazer Os furinhos Se o seu vapor Deixar a gente ver melhor Agora sim Agora a gente vai Aumentar esse fogo E vamos aguardar Mais um pouquinho Fica de olho, hein? Aqui, pessoal Dois minutos e meio Eu fiquei de olho Eu vi que começou Da corzinha Ali, ó, gente Tá vendo? Ali ao redor E o cheiro da banana Tá ficando mais forte O cheiro do caramelo Né, gente? Eu fiquei Fiquei mexendo Aqui na frigideira Fica dando aquela corzinha Você dá uma olhada também E agora sim A gente vai tirar Então deu ao todo Treze minutos Aqui, pessoal Ainda quente Com cuidado E o auxílio de um prato A gente vai colocar aqui Vai virar sobre o meio Você puxa ali Aqui, gente O meu ficou meio torto ali Mas olha que perfeição, gente Tá vendo, gente? Como ele fica bem corado Deixei dois minutos e meio Então pra dar essa corzinha Tá bom, gente? Olha só, pessoal O cheirinho tá bom demais Como o açúcar e a banana Dá um cheiro gostoso Aí dá mais vontade de comer ainda, gente Tá aí Consegui de puxar Colocar mais no centro do prato Peguei o pouquinho de massa Que soltou ali Agarrou na frigideira Olha a frigideira aqui Isso aqui nada que água e sabão Não deu um jeitinho Como vocês viram Como vocês viram Então dez minutos Pra você assar No fogo bem baixo ali E mais dois e três minutinhos Pra dar essa corzinha Você fica de olho, hein, gente? Porque pra queimar é rapidinho Já passei a dica ali Espero que você goste, tá, gente? Não esquecer de deixar seu like Agora vamos experimentar essa delícia Gente, vai ficar crocante Devido ao açúcar A casquinha fica crocante Se você não gosta Como eu falei Eu deixo Pra você escolher Com mais ou menos açúcar Olha só, gente Que maravilha Bom demais, gente Agora aqui Hum Ficou muito bom Façam, gente Eu recomendo Você vai gostar Do bolo de frigideira Então, gente O bolo tava muito bom Tive que comer primeiro Pra continuar aqui a gravação, gente Tenho certeza que você vai gostar E se gostou da dica, gente Não esqueça de deixar seu like Isso contribui Para que o canal cresça E falando em crescer Eu dependo de você também, gente Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho das notificações Para você receber os novos vídeos E se fizer essa receita Ou outro Não esquecer de me marcar lá no Instagram E me sigam lá também Eu agradeço mesmo a todos Agradeço ao carinho Aos comentários Estou sempre respondendo Na medida do possível E que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos